No tag de volta e gurizada, vamos pra mais um vídeo, vamos falar aí sobre os reforços do Grêmio, como estão as negociações de alguns jogadores que poderão ou não vir aqui pro Imortal. Antes de começar esse vídeo, gurizada, quero lembrar pra vocês passarem lá na loja NTG Imports, camisas de futebol com precinho. E ó, colocando o cupom aí no tag, vocês vão ganhar mais desconto ainda e corre lá que esse desconto não vai durar muito tempo. Por enquanto é 10%, em breve vai diminuir aí pra 5%. E lembrando que vocês pagando no Pix, tem mais desconto ainda. Então vai lá, mtgimports.com.br, garante tua camisa de qualquer time ou seleção. A que não tiver no site, peçam lá por e-mail ou pelo WhatsApp que será encomendado e vocês terão na sua casa. Frete grátis pra todo o Brasil, link aqui no primeiro comentário fixado. Lembre-se sempre de usar o cupom no tag. Vamos então agora, gurizada, falar sobre as contratações do Grêmio, melhor, os reforços, como é que estão as negociações. Vamos por ordem, vamos um por um, porque a gente sabe que não, o Grêmio não negocia com um apenas, né? Estamos negociando aí com vários jogadores. Primeiro deles, Franco Cristaldo. Está aí caminhado, né? O meio de 26 anos do Huracan é uma das grandes apostas aí da nova direção do Grêmio. E o jogador aí será adquirido em definitivo com a ajuda de investidores. É claro, né? O Grêmio não está numa boa fase aí financeira, não está num momento legal. Então os investidores estão ajudando nas negociações do Grêmio. E ele aí é uma das apostas pra cumprir a função de organizador aí do time em 2023. O meio campista aí, ele é aquele clássico, camisa 10. E foi fenômeno do futebol argentino da última temporada. Um jogador aí de refino técnico que leva perigo ao gol adversário. Tem uma ótima finalização, tem uma qualidade, uma inteligência pra organizar o setor ofensível. Além de assistência também que dá. Foram aí 10 assistências na última temporada. Cristaldo também revelou a capacidade de ser goleador. Além de um ótimo pifador, o cara também é um fazedor de gols. O camisa 10 foi o vice-artilheiro do campeonato com 14 gols em 27 jogos. O outro jogador é o Felipe Carbagio. Já trouxe aí pra vocês que ele já estava tirando fotos aí com seus troféus. Todo mundo está achando que ele estava fazendo já a sua despedida, um vídeo, uma foto. Não sabemos ao certo. Mas ele já está bem caminhado com o Grêmio. O volante aí de 26 anos será adquirido em definitivo também. Junto ao Nacional do Uruguai. Também será comprado com ajuda de investidores. Ele foi eleito o melhor jogador do campeonato uruguaio. Fez 44 jogos pelo Nacional com 8 gols e 1 assistência. Ele é um segundo volante com uma dinâmica de jogo aí e chegada forte na grande área do adversário. Temos aí o Reinaldo também, lateral esquerdo, livre. Após ter o seu contrato com o São Paulo encerrado, o lateral esquerdo de 33 anos assinará com o Grêmio por 2 anos. É um pedido do técnico Renato Portaluppi para estabilizar o sistema defensivo da equipe. Inclusive, na lateral esquerda, o Nicolas não faz mais parte do time do Grêmio. O Nicolas aí que foi apresentado, já teve seu anúncio oficial, pelo América Mineiro. Então o Reinaldo aí foi, inclusive, o segundo lateral com mais participação, participações em gols no Brasileirão. Ele marcou 5 vezes e deu 3 assistências. Só ficou atrás das 12 contribuições de Luan Cândido do Bragantino. Depois temos o Pepe. O volante aí de 24 anos é mais um pedido do Renato Portaluppi. O jogador começou nas categorias de base do Flamengo e foi negociado para o Cuiabá. Ele também negocia a sua vida em definitivo para o Grêmio. Ele foi, então, revelado no Flamengo e fez 30 jogos pelo Cuiabá na Série A de 2022. Além de atuar como volante, ele também pode cumprir uma função mais ofensiva. Por conta da negociação de ida para o Cuiabá em 2021, o Flamengo ainda é dono de 20% dos direitos econômicos do jogador. E, por último, temos aí a situação de Isidro Pita, que estava naquela negociação com o Grêmio. Se vai, não vai. Então, o Grêmio cansou de negociar com o Isidro Pita. Após idas e vindas, a direção comunicou que está saindo da negociação. Isso segundo o JB Filho, tá? O motivo? As condições impostas pelo Ruesca da Espanha não agradaram o Grêmio. Desde o começo, sempre ouvimos bastante o bastidor gremista que o Pita só viria para a arena se fosse em boas condições. Sempre disseram que ele viria para compor o grupo e em uma situação de negociação favorável para ambos. Como não teve isso, o Grêmio está saindo fora. A ideia era pagar 220 mil euros, equivalente a 1 milhão e 300 mil reais, pelo empréstimo e um salário de 200 mil reais mensais. Como o Ruesca começou a pedir mais do que isso, e até o Botafogo apareceu como interessado, o Grêmio comunicou a sua desistência pelo Isidro Pita. Pode ser um recuo, aquele famoso recuo estratégico à la Romildo Bolzano? Pode, mas pode ser também muito improvável que seja isso, porque, cara, é o Isidro Pita, tá? Não é com nenhum super, ultra, mega centroavante, é apenas o Isidro Pita. Então é certo de que o Grêmio terá que ir atrás de outro centroavante. E quem sabe até esse recuo... Cara, isso é coisa minha, tá? Minha, da minha cabeça. Ó, isso aqui não é fonte de ninguém, ninguém me falou sobre isso. Isso é o meu achismo. Quem sabe agora que o Suárez, na verdade é o Uruguai, foi eliminado da Copa, o Suárez seja novamente aí um foco da direção do Grêmio. Quem sabe, né? Ah, Isidro Pita o quê? Vamos voltar as atenções aí para o Suárez agora que ele vai voltar aí da Copa do Mundo. Não sei, cara. Minha cabeça, tá? Mas pode ser que o Grêmio vá atrás de outro centroavante também. E, cara, minha opinião, eu acho que na situação que o Grêmio está, não devemos sonhar tão alto, não. Cara, vamos tentar um centroavante mais a nível das condições financeiras do Grêmio, porque daí é mais investidor, mais isso, mais aquilo. E aí quando vem, não vinga, vai saber o que vai acontecer com o Grêmio, né? Então, vamos aguardar para ver quais serão aí as tentativas de contratações do Grêmio agora para o setor ofensivo lá no ataque. O centroavante, cara, é muito importante. Já tem uma renovação com o Diego Souza, renovou. Cara, ganhando 200 mil reais mensais, Diego Souza. Ah, Diego Souza. Então, vamos ver o que o Grêmio vai conseguir melhor do que isso. Porque o Diego Souza não é um jogador para jogar o jogo inteiro, a gente sabe disso. Ele vai estar no elenco, é um jogador importante, mas a gente precisa de um seu travante mais novo ou um seu travante que vá conseguir entregar, né, muito mais do que o Diego Souza, por exemplo, que já está em fim de carreira, vai ser o último ano dele. Beleza, curiosidade? Deixa o teu like, se inscreve no canal, não te esquece de ir lá no primeiro link no comentário fixado, fazer tua fézinha lá e ganhar dinheiro. Tamo junto? Valeu, aquele abraço, até o próximo vídeo. Falou, fui! Tchau, 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 tchau.